Galera, só aqui rapidão antes de começar o vídeo, quem quiser comprar chapéu 79,90 chapéu WG21 Telefone tá aqui, só entrar em contato pelo zap e fazer o seu pedido, beleza? Outra parada, tem dois sorteios rolando no meu Instagram, na verdade tem três Mas eu vou tá fazendo um hoje, que é um dia, dois dias antes de ter postado o vídeo Então um já vai ter ido, tem dois sorteios rolando no meu Instagram Entra lá no meu Instagram, pra gente poder fazer, pra você poder participar aqui logo logo Eu vou fazer sorteio, é um sorteio muito top, velho, muito top mesmo, olha lá pra vocês verem É nóis, roda! Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Chupeta Garcia X21 Que porra de X21, Zé? Hashtag, Hashtag, XFru21 Que porra é essa, Chupeta? Chupeta, você tá ligado que hoje vai ter o desafio da DT versus a TTR versus a CRF230, né? Amor, o senhor quer tá no meio aí fazendo essa bagunça, chamando o grau Faz assim, pra mim, com a mão do acelerador Não, aqui assim, acelerando Já dá pra chamar quase no grau, mas... Será, Chupeta? Pois é, moço, eu não tô assim, já sarando pra mim, pegar um racha, mas... E esse estilo novo aí, esse look aí, ué? Onde você arrumou esse ó, Cris aí? Eu sou o pai que me deu, ficou um pouquinho X A gata vai de doidade Tá doido, cada dia que eu faço eu fico mais de moral aí Vambora, galera, olha aqui, os meninos vão treinar um pouquinho aqui, né? Só, né? Baixar o tempo, chamar no grau, como diz o Chupeta E daqui a pouquinho a gente vai pro desafiozão Então, vem com nós, que esse desafio vai ser top Vai ser lá na rua, lá de casa, lá Vocês vão ver, moço Eu vou pegar essa DT que eu não quero perder nem a pau, Fico Minha DTzona, né? Mas tem uma TTR ali, moço Rapaz, eu tenho que falar pra vocês depois Ó, não, vamos falar a verdade Pra todo mundo que comentou aí no vídeo Falou que era o motor de uma DT200 Acertou, moleque A bicha anda, ali é um foguete É uma nave Luizão, tá pronto aí Os caras estavam chamando ele pra ir de piruzão da sadia Não era, meu nego? Não era ou não era? Capacete trial, né? É, porra, capacete trial Meu negão, e aí? Só top ou não? Só top Bora Bora E aí, meu piloto? Só que você não cansa, né? Opa Cansa um pouquinho Seu personal é bom, né, velho? Seu preparinho não é ruim, não E aí, meu piloto? Vamos embora hoje ou não? Vamos lá Vamos ver como é que vai ser esse desafio São Pedro que tá dando uma chance Hoje nós dois só mini-mic, né? Você tá ligado Daqui um pouquinho você vai ver A hora que baixar a bandeira lá Então fechou, então Se liga aqui, galera, ó Cê tá doido, hein? Motorzão da DT É o mesmo motor da minha moto Só que esse motor aqui tá preparado, né, velho? Dizendo ele Moça, a bicha parece um foguete, velho Na moral Cheguei, cheguei, cheguei Calma Os caras tão achando que eu ia tirar a minha maquinaria da garagem Se liga aí Nossa O que cês acham, galera? Será que a defesa não vai passar, velho? Olha, olha Já vou chegar, vou dar uma volta Na pista de cross com ela Se liga, cheguei Se liga, cheguei Eita, porra Tá pronto, aqui aí Cadê o Zao? Bora, Zao! Bora, Linha, lá? Então bora Bora, Mizeiro Que eles vão passar aqui Olha aí, galera A minha parte eu tô fazendo Já chamei os homens pro combate Mas olha aqui Olha ali Tá amarelando, hein, que cêsão Tá ou não tá a dúvida? Tá amarelando o homem Rapaz, viu a tocada bruta da DT Mas é dentro do Brasil Cê tá doido, hein? Será? Vai amarelar ou não? Então bora, nós vamos lá pra rua Bom, galera Eu tô tão confiante Tão confiante Que essa primeira largada É a melhor de três, né? Essa primeira largada Olha quem vai na minha garupa Não, não, não Deixa eu garantir primeiro Vai ser a última A última, a última A melhor de três Nós vamos sair dali, ó Lá da onde o Dirceu Tá aquecendo Aí a chegada é aqui Na linha do portão Aí o Chupeta vai ficar aqui Filmando Pra ver quem vai passar Não, o Marco Pé fica, né? Aí o Chupeta vai pra lá E filma a largada Aí o Marco Pé vai filmar aqui A recepção Daí vai vir nós três Igual o Kamikaze lá, moleque A vida é louca Vambora Ó a Nath também Cê tá doido, Nath Vambora, hein, galera Vambora, ô, tem pesona aqui Vai fazer o sucesso Vambora, é nóis Ah, que cada um possui Aí o Chupeta Ah, pô Eu pico atrás Ô, Chupeta Olha lá, você vai erguer o braço A hora que cê é abaixado Tá valendo Pera aí, cara Vambora, você vai erguer o... A hora que a gente vai lá E aí Ah, vai 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 e aí 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 galera se liga aqui agora meu companheiro de equipe ó e aí pra se não você quer que eu vou pra frente pra moto e aí eu tenho que tirar vamos embora você vai filmando aí você vai narrando deixa a botão de larga aí e 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 aí Porra galera, fui com chupeta meu parceiro de equipe, o bicho lascou comigo. Ei, tá, go! É um maricanda! E aí, tá, go! Ha, 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 ha! Vamos lá. 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 Vamos lá.